Gente, como vocês podem ver, eu estou aqui hoje com essa turminha aqui, o estúdio está cheio, tem a Zara também que está correndo pelo estúdio, às vezes ela aparece, às vezes não, está aqui ela. Essa aqui é a minha turminha, os meus filhos de quatro patas, que com toda confiança eu deixo na Oropetes para fazerem a sua estética. E vocês não sabem, assim, como eu estou encantada com o serviço, com o carinho da Oropetes. Falando aqui de Oropetes, a Oropetes é uma pet, uma estética pet, relativamente nova aqui em Porto Alegre, localizada na Anitta Garibaldi, número 1007, com estacionamento e com um serviço, assim, de ponta, tanto em relação aos produtos quanto ao serviço. Eu estou, assim, absurdamente encantada com o serviço deles, estou encantada com o carinho com que eles tratam os meus pets, o quanto eles gostam de ir lá. Olhem o Bento, se não está a coisa mais linda, porque o Bento é todo peludo, então aparece muito qualquer coisa que faça nele. E eu quero aqui deixar, assim, a minha recomendação, tá? Para vocês que moram aqui nas Redondezas, Bela Vista, Monte Serra, Bairro Auxiliadora, ou, enfim, se você tiver como trazer o seu pet até a Oropetes, realmente vale muito a pena. Porque na Oropetes, eles recebem um tratamento extremamente personalizado. Lá, os nossos bichinhos não são mais um na linha de produção. Eles são, no momento que eles terminam, eles já avisam e a gente já pode buscar. Eles não ficam fechados naquelas gaiolinhas que, às vezes, deixa o cachorro estressado, não é? Então, eles têm um espaço especial para ficarem soltos, livres e para ficarem felizes, porque é isso que é importante. A hora do banho para os meus passou a ser uma hora muito importante, porque quando a gente fala, vamos para o banho na Oropetes, eles entram correndo no carro para ir. E isso é muito, mas muito gratificante para quem leva os seus bichinhos, porque a gente ama eles, afinal, são nossos filhos de quatro patas. Experimentem a Oropetes, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Antes de eu chegar na Oropetes, eu visitei várias estéticas, porque eu queria realmente uma estética que desse um cuidado muito personalizado, e lá eu encontrei. A Oropetes fica na Nita Garibaldi, esquina com a Petra de Chaves Barcelos, número 1007, com estacionamento, e funciona de segunda a sábado.